Vou jogar jet no mar, hoje acordei diferente Tô com a ideia maluca de desvicar com as clientes Eu só quero viajar, na brise vaziamente Pé na areia, Guarujá, deixa vir que nóis tá Água de coco, quase grandona, fresh e frost, tchau recalque Elas brisa, faz três dias que eu tô virado na naje Um Rolex, um milhão, jogadão, nem vejo as horas E as que fãs faz até filar pra ver quem vou levar embora De segunda a segunda, tô no fujo do sul com as partes Viver nessa louca vida, vida de celebridade Amaral, fui pra vitrine, crime caspate de lá Gostosinha de biquíni, vem ciente pra sentar E não, vai dar pra te trampa porque a partida bate Acabou de subir na minha garupa Fijicando o sentido, a não te interessa, tu Não localizando a rua e do outro lado tá vindo menopla É nós que botas bandida na chapa No tamborzão ela se desvirtua Gosta de sentar forte hoje E não, vai dar pra te trampa porque a partida bate Acabou de subir na minha garupa Fijicando o sentido, a não te interessa, tu Não localizando a rua e do outro lado tá vindo menopla É nós que botas bandida na chapa No tamborzão ela se desvirtua Gosta de sentar forte e puxar brada Pede o contato, louca pra tá no pinhão com os menopla Cheio de ouro com o bolso pra taco Ela se rende, nós bota sem dó Qual que é a boa de hoje me fala Que eu te buscar aí na sua casa Tô vivendo minha vida diferente Só curtindo na areia da praia Mas é da vida louca Sabe nós não tá de touca Louca pra beijar minha boca Joga o jet na água Deixa que os draco tá na vida boa Nós sabe que com o dinheiro é mais fácil Tudo fica diferente Várias opção no meu cardápio Que se joga pros menor pra frente Então deixa os moleque on capa Que a família hoje tá sorridente Pé na areia lá em Guarujá Pega a visão que nós tá Então avisa a parte que hoje vai ter bala E eu vou tá solto pela madruga Nave sem teto, tô cá, habilita suave Se tromba a viatura Avisa lá, nós é do bonde, progresso E a banca só fatura Tô com habilita Nave sem teto Se quiser carro, cê me procura Então avisa a parte que hoje vai ter bala E eu vou tá solto pela madruga Nave sem teto, tô com habilita suave Se tromba a viatura Avisa lá, nós é do bonde, progresso E a banca só fatura Tô com habilita Nave sem teto Se quiser carro, cê me procura Tô com habilita suave Legenda Adriana Zanotto